O Rio Preto E aí vai tentando essas bolas no contra-ataque Tentativa pra frente com o Michael Saiu o goleiro, a recuperação Vai pintar no gol de lançamento, bate na trave A bola Aqui do meio campo praticamente Ele arriscou, foi feliz no chute Só que aí entre os dois Aqui no estádio Anisvadar O Rio Preto vencendo por 2x1 Duas alterações, daqui a pouquinho O Oscar fala o que muda nos dois times Um mexeu no ataque, o outro mexeu na defesa E o Rio Preto vem Jogada rápida aqui pelo meio Pedro Favela Abriu espaço, chute direto pra fora O Oscar O Rio Preto O Jacare de São João do Rio Preto O time do Rio Preto esporte clube Pedro Favela no giro, o lançamento é bom É buscar o Michael Cachamu no quarto Mas não está aqui O Michael estava na frente Jornalista Torcedor do Rio Preto Tem muitos torcedores ilustres aí na imprensa E vão votar, Dijal Basta a equipe corresponder Esses torcedores vão votar Olha o tiro bonito Vai chegando aí Ele, Maranhão Passou aqui na ponta Descendo aí o pique do Rio Preto Luiz Dario Batiu pra cima Lá vai ele com o menino Bem jogada com o Pedro Luiz Dario Ativa no meio com o Pedro Não consegue É a recuperação do Rio Preto É a bola do Linada com o Thiago Vai trabalhando no meio Até o Leleco ali Vai fazendo a triangulação aqui na lateral Vai trabalhando Vai vir 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 E vou nela Voltou Agora vai acertar ela Tudo é friado Então por enquanto 0x0 do Rio Preto Até o momento Todas as bolas com o Michael O pego aqui é perigoso Joga e joga, menino Muito bem Bom jogador, gostei Ele jogou na fogueira E agora sobra pro Rio Preto Pode pintar ali Ganhou o presente Mas Tá vendo Ele saiu da direita e vem pra esquerda Recorça a bola até o Favela Com cruzamento até o Yuri Mar Hoje tem que ser diferente Porque nenhum jogo em casa Ele começou perdendo Ele sempre teve vantagem Ele sempre segurou o jogo Enquanto Olha lá pelo Rio Pedro Favela Olhou longe Tentou o lançamento É buscando o Michael Chega Kleider Pra fazer o corte O Igor na sobra Vai trazendo pro meio Passe Passe Os pés do Pedro Favela Que traz pro ataque Vira na direita Faz o passe Vem pro ataque O Rio Preto Acredita no empate É enfiado A dinâmica do ataque Do Rio Preto Vai ser De bastante velocidade Pra tentar A zaga russa É certa agora Vendo que o Campeonça de Magno Estava com a posição Para jogar Seja um bom empate Da equipe do Rio Preto Então De apostas Pode dar resultado O Thiago Pereira Não tem o empate O Pedrinho A sobra do São José Barcos Chega Em cima do Márcio O Pedro Favela Começou tudo Com o Lúcio Ajeitou na perna De lito Barcos Aperta Rúcio Deu um corte Pra cima O atacante Do São José Aperna à esquerda Caio Roana Toca no meio Vem com o goleiro O Lúcio Ajeitou na perna Na direita Fez o lançamento O melhor No caso Do Rio Preto Amorte aí Aí a previsão Do Rogério Pessoal Estamos acompanhando Deixa o seu palpite Aí nos comentários Comissão Desseamento feito Dá um tapa Na bola O goleiro Lúcio A defesa É resolvido Mexer no time Dois caras Comestão E o Rio Preto Já toma Aposta de bola Entra o contra-ataque Vem na jogada Rápida Lá na esquerda Justamente com o Maicon A característica dele é essa É botar pra correr Guilherme Dias Felipe Recife Caio Juan Bola de pé em pé Vai tentando envolver O Marília Que agora vai se defendendo Como pó A bola sobra ali pelo meio A bola sobra ali pelo meio Com Pedro Favela Abre pelo 18 Maranhão A bola sobra ali pelo meio Com Felipe Recife Ela passou longe Do goleirão Lúcio da equipe De Rio Preto Dezenove minutos Do segundo tempo Um para o Marília Zero para o Rio Preto Mais um lançamento Pelo lado direito Lateral Marília Lateral Jacobrado Anderson Brito Luiz Renan A tabela não foi boa Melhor ainda Tem uma caneta ali Limado E muito mais feliz Na Série A3 Domínio da partida Do Rio Preto No comecinho do jogo Que até teve uma finalização De fora da área Mas fora isso Um jogo bem equilibrado O Michael Marília O Gabriel Bonet Ele gosta de trabalhar Um pouco mais a bola Toques rápidos Jogadores curtos É um volante De marcação Mas também Com boa movimentação É um jogador Que até se destacou No ano passado Providencial O Luiz Dario Ali nessa chegada De bola Na madonense Ali Marival Exatamente Foi muito bom Ali Se ele não chega Com certeza O jogador Vinha vindo de trás Poderia ter aberto O placar Pedro Foi novidade Na última vitória Do Verdão Diante do Capivariano Inclusive fez um dos gols E essa bola Sobrou para o Pedro Mas cara O Preto não está falhando Muito aí atrás Não Já é a terceira Quarta vez Que faz o tempo Há momentos finais Aqui no estádio Nismo Haddad Chutão para lá Chutão para cá Vem o Igor Voltamos Vai ser operado Ao segundo tempo Autoriza o árbitro Dias Está recuperado Tudo moralizado Desde a favela Saiu o Favela Saiu o Favela Vai Favela Inverte o jogo Vai amaciar no peito O Michael Não Foi no bico da chuteira Bolinho A marcação do Thiago E o Peito nem Recupera Olha que bolão Para o Pedro O Favela Saiu o ponto Vão na frente Vai dominar Chepo O Breno Gosteiro vai Para o lugar Do Dono Para cabra E pelo menos Aí perdeu o controle De novo O Lucas Black Agora é contra-ataque Para o Rio Preto Pedro Henrique Domina No ano Xepa dribla bonito Arrisca de longe A bola explode No meio Favela Vai abrir aqui Para o Michael Fica ruim Está aí portanto Daqui a pouco Duas alterações Lá vai chegando o Bala Chutou Chegou na hora Tirou Estava colocado ali O goleiro Lúcio Tira a defesa do Rio Preto Sai jogando por ali Thiago Lima 1x0 Noroeste Noroeste agora Aparece um pouco mais No jogo Tem que recomeçar Com o Dário Esse no meio É o Favela Para a galera Lá de Rora E talou Tirou lá do jeito Que deu Emerson Mineiro Vem Tenta o domínio É cercado Marcado pelo Fábio Favela Para transmissões Estremendo Futebol Brasil E principalmente Futebol Paulista E ainda Nós temos aí O Paulista Nos acompanhe aí A série A 2 A série A 3 Tenta pegar o junto Só na conversa Como fala ainda No meio da arte Aí Vai tentar levar o junto Só na conversa Daqui Daí Ele vai tentar levar Até onde ele consiga A hora que ele vê Que ele não vai sentir Que levar mais conversa Até conhecer a noite Mas eu Será que o Dario já estava sentindo alguma coisa aí no intervalo? É Até porque O Thiago também joga no meio Então de repente Vai ficando Hoje é o perigo ali O Sinerme Ia tentar um recuo O André trombou nele Cada um Literalmente um sangue novo Aí no campo de ataque Para a equipe do Verdão Vem para roubar a bola O Pedro Favela Thiago Pereira Vitorino Rio Preto tenta se manter Um instante no campo de ataque Porque só dá Olímpia Aí o chute de longe Agora No Olímpia Entrada aí Do Romão Romão é um jogador de ataque Um jogador forte Né? E Praticamente Ele Saiu dando um soco Nesse momento Pressão do Olímpia O Rio Preto vai se segurando Na defesa Sai jogando agora Com o Thiago Pereira Pedro Favela Maicon Aí o Rio Preto tentando respirar É preocupante Principalmente para os jogadores de defesa Situações na época Foi pouco Inclusive acionado Mas é um bom jogador Um jogador que tem Muito bem Um toque de bola Então O Olímpia Resolveu Buscá-lo Né? E aí Tá aí Defendendo as cores Um bico na bola Se passa Mas antes Estava ali O jogador Caiu Para impedir Essa possibilidade Da chegada da Matonense E interceptou essa bola Olha a equipe do Rio Preto Lançamento Aqui para a ponta direita Tentou o domínio Conseguiu Olha aí A gente Via que não tinha Um encaixe de marcação E aí Começou a sofrer E o O Olímpia aproveitou Foi os lances Claro que foi Falha Mas foi lance De criar De falha O Olímpia segue Aqui na direita Com o Ataliba Tá aceso Ataliba no jogo Participando em todas As jogos O que Deus É o Ataliba É o momento 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 Eu queria aproveitar Um jogo É o contra-gópio Exatamente Quer aproveitar Coloca aí Um sangue novo Na equipe Para ver se Melhora Esse contra-ataque Aí Esse é um PNC de hack Passa e feio O balão na direita O Edson Toma Passa um toque De recuperação Do Rio Preto O toque Então pode seguir aí No estado Arroba 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 Então vocês Fiquem por dentro Das novidades Nas próximas Contas Fala de novo No Thiago Perilha Cruzamento Feito Teve Desfila Afasta E aí O Fala de novo O Roger Só desvia Mas já Molando Para frente Tentou Marcos Que já Passou Colocar No Rúlio Agora Seguindo A equipe Do Rio Preto Recebeu Pedro Pra vela Para trás De Pagose Cupla Recuperação Do Marília Com o Yamada Wendel O jogo É lá e cá Pegado Com muita Movimentação Com muita Qualidade Técnica Vem tentando A equipe Do Rio Preto Esse aí Com a bola É o Vitorino Vitorino Que no ano passado Defendeu a equipe Olha só A figura Tática Do Marília Esperando A equipe Do Rio Preto Que vai tentando Envolver Pelo lado direito Com o Luiz Dario Cruzamento Boa bola O Rio Preto Joga muito legal No sistema ofensivo É uma equipe Que se joga Se lança Ao ataque E a equipe Do Marília Tem de Ficou Correia O Maestro Desse meio campo Do Leão Pedro Favela Vem pro corte Já coloca Com o completo Com o Yuri Martins Tentando o espaço Bola sobrando Aqui com o Pedro Favela Essa bola Do outro lado A equipe Vai relar Essa bola Ou não Apenas Dia de meta Para a equipe Os comentários Também Ao Francisco Ele Não mais Ela até já Resconto Mas quando passaram A informação Estava sobre aqui Estava mais No centro O velho E deixou O time Passou Uma Rebo